Fala aí galera, sejam muito bem-vindos aí ao primeiro vídeo do Modo Carreira, jogador aqui com o Vargas no FIFA 22, rapaziada. Bom galera, como vocês sabem, no FIFA 22 não tem o licenciamento dos jogadores brasileiros, nem da seleção brasileira. Portanto, eu optei aqui por começar na Liga de Portugal, rapaziada. Também escolhi a seleção de Portugal aí para representar, né? E o Vargas vai ser o futuro Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo provavelmente vai se aposentar, caso eu seja convocado, né? Cristiano Ronaldo já está bem velho. Acabamos de fechar aí o contrato com o Braga, como vocês podem ver aí, ó. SC Braga aposta em 9 estrela, né? Eu escolhi o clube, o Braga, né? De Portugal, porque primeiro que eu queria jogar uma competição europeia, né? O Braga está classificado para a Europa League. E segundo que, tipo, eu não escolhi um time grande de Portugal, porque tem muitos portugueses que assistem o meu canal, né? Não sei se eles gostariam de ver eu atuando em algum clube que seja rival deles, né? Eu acredito que o Braga não tenha tanta rivalidade com Porto, Benfica ou Sporting, né? É a rivalidade máxima ali em Portugal entre esses três clubes. Mas, bom, vamos mostrar aqui o nosso craque aqui, o Vargas, está aí, ó. Mostrar aqui na edição como é que ele está. Ele é camisa 27, nasceu em 2004 aí. Deixei 1 de janeiro mesmo, para ser bem mais fácil, né? É bem mais jovem que eu, o Vargas, né? Bem mais jovem que eu. A altura dele, 1,76, peso 55 quilos. Isso aqui a gente vai modificando conforme a gente vai passando a idade, né? A gente vai aumentando um pouquinho ali a altura. Não vamos chegar a 1,90, né? Mas vamos aumentar um pouquinho, talvez cheguei a 1,80. E o peso, né? A gente vai aumentando aí conforme a gente for treinando, né? A gente vai começar bem levinho, né? Parecendo uma pluma, porque não temos muito condicionamento físico. Mas agora, no clube profissional, a gente vai ganhar aí condicionamento físico. Posição. A gente é atacante, perna boa direita. Isso aqui é a nossa face, né? Se quiser, vou até aproximar aqui para mostrar para vocês. Aqui é a face do Vargas. Ok. Uniforme. Eu estou usando aqui a chuteira amarela, né? Chuteira padrão, sem marca nenhuma. Até porque, por enquanto, a gente é pobre, né? Acabamos de assinar o nosso primeiro contrato profissional. E não é muita coisa. O tipo de camisa. Estou usando aqui camisa para fora, né? Animações. Nossa comemoração aqui é inspirada no Lewandowski, né? Pode-se dizer que o Vargas é muito fã do Lewandowski aí. E pretende... Pretende fazer tantos gols quanto o Leva faz, né? Vamos voltar aqui. Minha carreira. Mostra aqui. Clube. Salário atual. 1.500 por semana. 1.500 euros. Até que é um bom salário, né? E o valor atual aí do meu passe é de 6 milhões de euros. Caramba, está alto o valor, hein? Está alto para um jogador que ainda nunca jogou. Bom, vamos primeiro fazer aqui os treinamentos, né, rapaziada? A gente primeiro precisa treinar para o técnico poder escalar a gente, né? Vamos treinar o quê? Vamos treinar aqui finalização, passe, né? Passe é importante. É... Deixa eu ver aqui. Sequência de passe. Passe para o... Pode ser esse aqui, mano. Outro treino. Finalização. Gente, esse trovante a gente tem que finalizar, né? Cara a cara com o goleiro, né? Tem que aperfeiçoar a finalização. Vargas. Condição de bola também é bom, né? Para atacante. Tá bom. Show. Vamos treinar aqui. Jogar. Olha que eu nunca fiz esses treinos aqui no FIFA, hein? Acho que só o condição de bola. Começar aqui. O treinamento. Esse aqui de passe eu nunca fiz, hein? É só tocar, né? Tem que chutar? Chutar. Boa. Chuta de novo. Cadê a bola? Isso. Fazer aqui o próximo exercício. Mano a mano contra o goleiro. E a gente tem que caprichar, né? A gente é centroavante. Não pode decepcionar o treinador. A primeira. Caramba, hein? Acertamos a segunda. Ok. Boa. Acertamos as três últimas. Boa. Ganhamos uma nota A. Então tá bom. Então tá bom. Vamos jogar aqui o último treino aqui, né? Que é a condução de bola. Nossa, perdi, mano. O goleiro avança muito rápido. De cavadinha não dá. De cavadinha não dá. O goleiro avança muito rápido. Botei muito na frente. Tirei nota C. Essa de condução de bola, a gente foi horrível, né? Fomos horríveis. A condução de bola, mas tá bom. Tá bom. Na finalização fomos bem. Nos passes fomos bem. Na condução de bola a gente não foi nada bem. Fomos nada bem. Vamos avançar aqui. Vamos aqui pro calendário. Jogar aqui o primeiro amistoso, né? Jogo contra o Hellas Verona. Jogo que a gente é reserva do clube, né? Vamos entrar aí aos 63 minutos do segundo tempo. O professor Carlos Carvajal, o Mr. Carlos Carvajal, chamou a gente aí pra campo. Vamos ver se a gente consegue resolver essa partida. Vai ter mexida. E não é alteração qualquer. A cria da base vai fazendo a estreia no time de cima, Caio. E é a chance que ele tava esperando. Algum escanteio aqui pra gente, hein? Bate, manda pra área. Não deu em nada esse ataque. Vargas. Recebe de volta. O Braga gira na frente da área, buscando o espaço. Adiantou demais. Vargas. Que bola. Bola boa pra correr. Ah! Tirou, mano. Já machucou, mano. Machucaram o Vargas. Machucaram o Vargas, mano. Não acredito. Se mesmo. Tamezê. Barak. A equipe não consegue roubar a bola. Tá difícil. Pode fazer pra desempatar. Efezaça do goleiro. Defendeu. Atenção, olha a sobra. O árbitro marca escanteio. Jogo empatado. Chance boa. Efezaça do goleiro. O Vargas tá machucado. Vai ter que jogar no sacrifício. Que azar, hein? Logo na estreia dele. Já se machuca no segundo ou terceiro toque dele na bola. Jogo parado para a substituição. Bateu. Vem o esganteiro na área. Abastou ali a zaga. Afasta. Tira dali. O time não tá conseguindo pegar a bola. Isso. Vamos. Dá pra sair o contra-ataque. Vamos. Bolão. Bolão. É agora. É pra fazer, Vargas. É pra fazer. Isolou. Pegou mal na bola. Desperdição. Contra-ataque. É só tiro de merda. Que isso. Aí decepciona o professor. Aí decepciona o professor, Vargas. Vamos para a substituição. A equipe do Relas Verona chegando. É pra fazer. E é gol. 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 Suado. O 0x0 parecia ser definitivo. No final do jogo, na cara aberta. Mas que gol. O jogo merecia pelo menos um golzinho. Gol do Relas Verona. 1x0. 1x0. Vai recomeçar o jogo. O Braga gira na frente da... Bola 1 do Vargas. Bola 1. Vai empatar. Atenção. Desperdiçou a chance, hein? Cruzou, mas não passou da marcação. Cruzamento pra trás. Pra fora. Ah, pra fora. Bela jogada trabalhada do time, mas desperdiçou a oportunidade. Bora, o Vargas tá isolado aqui no ataque. Vem, fala pro gol. Mais uma boa defesa. Vem, perdeu. Sensacional, parece inalcançável. O goleiro vai buscar. Etapa final, o time ganha. Vem fôlego novo pra tentar manter o placar do jogo. Bateu no meio da área. Tira a mão. Vamos, vamos, vamos. Já manda pra gente. Boa. O cruzamento não passa pela zaga. Vamos de contra-ataque. Vamos de contra-ataque. Inverteu pro lado errado, hein? Boa. Descendo pro ataque, jogo no final. Busca um empate. Gol. Gol. Boa. Empatamos o jogo no finalzinho. No jogo do jogo. O lance do gol começa com essa bola levantada na área. O companheiro tava ligado no lance e testou firme pro fundo do gol. E o gol foi do orto, hein? Entrou faz pouco tempo e já fez o gol do empate. Lembrando que é amistoso de pré-temporada. Pra testar alguns jogadores. Vargas, infelizmente, não apareceu muito no jogo, né? Eita, deslizou ali o Vargas. Caramba, que azar, hein? Tomando o gol no minuto 93. É, pelo que eu tô vendo aqui, se o time não melhorar, vai dar ruim. Perdemos pro Relas Verona. Amistoso de pré-temporada. E basicamente só deu Relas Verona no jogo, né? O Vargas quase não tocou na bola. Aponta ao centro do campo. Mesmo com o apoio da galera. Derrota pra conta. Derrota por um gol de diferença que machuca, Guga. Fica a sensação de que dava pra ter saído com um resultado melhor. O time competiu, lutou, mas hoje não deu. Bom, e na outra partida aí do torneio, né? De pré-temporada. O Braga venceu aí por 2x1. Dessa vez o técnico, o Carlos Cavalhau, o Mr. Carlos Cavalhau, não escalou a gente, né? Vencemos aí por 2x1 o jogo. Com um gol de Piazon. Mas quem? Foi de virada, né? E Rubem. Piazon e Rubem virando aí o jogo pra gente. E olha só, minha gente. Barcelona fechou aí com o Kili Walker. Lateral direito aí. Provavelmente vai botar o Daniel Alves na reserva. Vamos lá, o técnico escalou a gente como titular. Vamos ter que fazer o bonito aqui. Buscar a vitória. Não consegue roubar a posse de bola. Não consegue recuperar a posse de bola. Agora conseguiu. Vamos tentar puxar o contra-ataque. Que isso? Meu Deus! Que que... Que que foi isso, meu time? Tá vendo o contra-ataque deles, mano? Deu uma bola açucarada pro cara perder a bola, mano. E é gol. Gol do Valladolid. 1 a 0. No contra-ataque do meu contra-ataque, mano. O 0 do placar temos o primeiro gol. A finalização veio no canto que tava com cobertura. Não foi aquela bola cruzada que dificulta mais a defesa. Me parecia uma bola defensável. Nossa, a finalização do Vargas tá horrível. Não, dessa vez foi desviado, né? Ah, sim. Desviou. Desviaram. Tinha que ele tinha isolado a bola de novo. Não é possível. Bateu por cima na área. Olha só, Abra! É gol do Braga! E o gol foi de Lucas Mineiro. Tudo começa com essa péssima tentativa de afastar o perigo. Mas olha pra onde ele manda essa bola. Aí não tem perdão. Vamos ver se a gente consegue virar o jogo. Vinda a bola do Vargas. Devolveu nele. Ah! Vinda a bola. Olha só o desempate! Que é gol! Virada! Dessa vez o gol foi de Abel Ruiz. Vargas não deu a assistência, né? Mas participou no gol. Deu a pré-assistência. Categoria, rasteira, sem chance pro goleiro. Oscar Plano. Tá no campo inimigo. Arrisca pro gol. Que pesaça do goleiro. Vamos aí pro segundo tempo. 2x1 pro Braga. Arbitragem apita. Autoriza. Quarta. Torcida animada. Só falta marcar a estreia, Caio. Olha o gol! Que pesaça! É espetacular o goleiro usado. Mais um milagre do goleiro, mano. Tá salvando o time. Já era pra tá 2x2. Ou até mesmo 3x2 pro Valadolid. Bateu. Bola viaja pra área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Vou ajudar aqui na marcação. Já que o ataque não trabalha. já era. Bola. Isso. Adiantei demais. Bola com outro time. Com tranquilidade. Faz a defesa. Lindo lançamento. É pra fazer. Que jogada. Jogadaça. Parece que esse time aqui joga no contra-ataque, né? Pelo que eu tô vendo. É um estilo de jogo que prejudica o... O jogo do Vargas, né? O Vargas ia ser travante. Ele precisa que a bola chegue nele. Não que ele vai atrás da bola. Não que ele vai atrás da bola. Gol do Piazón aí. Mais um gol dele, né? Tocou, tocou mal, deu de graça. Olha o passe do Vargas, hein? Que bola. Que bola. Que bola. Que bola do Vargas. Que assistência. Que visão de jogo. A primeira assistência do Vargas. A primeira participação dele em gol com a camisa do Braga. Foi a queima-roupa. Tava bem perto do gol. 4x1 de virada. A essa altura não dá pra pensar em... Vai carregando ali. Ninguém tira a bola dele. Aqui tem goleiro, bela defesa. Aí não, né, Zaga? Aí não. Abriu pro cara bater. O cara foi carregando lá do meio campo. Ninguém tomou a bola dele. Vamos lá. Mais dois minutos. Já vai terminar o jogo. É o último lance. Torcida do Braga feliz. 4x1 de virada. Grande vitória. Final de jogo. Para confirmar a vitória em casa, eles passam o trator. Vilani, vencer por essa margem de gols não deixa dúvida sobre a força ofensiva que esse time tem. Bom, e vamos lá para mais um jogo. Mais uma vez o Vargas vai começar como titular. Semifinal aí do torneio de pré-temporada. Vamos lá. A Copa Internacional Europeia chega a semifinais e só quatro times seguem na briga por esse título aqui na pré-temporada. Vamos acompanhar hoje quem avança. Vamos lá. Começa o jogo. É Braga contra Hans. Gira na frente da área buscando o espaço. Opa, pediu a falta ali. E de novo, hein? De novo, lesionado ali o Vargas. Para eles o pênalti foi claro e por isso estão reclamando. E foi pênalti. Foi roubado. Vargas tentou a linha cabeçada, não conseguiu. Grande defesa do goleiro. Mas aquele lance lá atrás foi pênalti. Foi pênalti, rapaziada. Deixa aí nos comentários. Foi ou não foi pênalti aquele lance? A equipe desce para o ataque. Que jogada, hein? Várias trocações de passe. É, o time do Carlos Cabarral está muito bem treinado. Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enfiada, desarrumando completamente a zaga. E aí ele não deu chance para o azar. Mandou direto no cantinho. Vamos lá para o segundo tempo. 1 a 0. A bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Contratação pelo Chelsea. O negócio foi anunciado oficialmente pelos Blues hoje. Acho que é uma boa contratação, Guilherme. O time foi... Ataque o Rennes. Para fazer e é gol. Gol do Rennes. O Rennes empata o jogo na semifinal. Vargas. Vem o ataque ganhando o campo. Linda bola. Que assistência. Diferencia. O Vargas está parecendo mais um meio atacante do que um centroavante. Tem uma baita visão de jogo o Vargas. Mas, infelizmente, o time não ajuda ele para finalizar para o gol. Que passe. Lançamento na frente. Lá vem o Guilherme. Vamos marcar esse direito aí. Chegou. Empatou o jogo novamente o Rens. 2x2. Foi uma falha defensiva grave que acabou custando caro. Brincadeira. Lá vem eles de novo. Vou ter que ajudar ele na defesa. Não dá. Olha isso. Olha isso. Virada do Rens. 3x2. A zaga está muito ruim. Está muito ruim a zaga do Braga. A defesa acusou o golpe. Vilani não conseguiu se recorpor. E olha, vem mais pressão por aí. Vargas pediu. Deu nele. Que linda devolução. Devolviu no Vargas. E perdeu a bola. Vai terminar o jogo. Mais dois minutos de acréscimo. Ele desce para o ataque na moral. O Rens vira o jogo e ganha. Virada em seis minutos. Infelizmente a defesa do Braga está muito ruim. É um time que joga no contra-ataque. Joga com uma defesa ruim. Aí é complicado. Vargas não gostou nada nada do resultado. Teve oito de nota. Conseguiu uma assistência. Não finalizou de novo no gol. Para vocês terem ideia do quão ruim está a equipe. O cara é o centroavante da equipe. E não consegue finalizar. Ele não tem oportunidades para finalizar. Bom rapaziada. E para finalizar. Vamos mostrar aqui a tabela. Vamos enfrentar o... Creio que é o Marítimo. É o Marítimo. A primeira rodada aqui do campeonato português. E pela... Temos aqui a taça de Portugal também. Vamos enfrentar quem? Vamos enfrentar logo o Sporting de cara. Aí é complicado. Pelo UEFA Europa League. Nosso grupo está bem fácil. Está bem fácil. Creio que a gente passe aí com... Sei lá. Acho que 15 ou 18 pontos aí nesse grupo. É... Eu não acredito que a gente vá passar sufoco nesse grupo não. Mas enfim rapaziada. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo.